8 e 21 enviou 100 bits, fica. Obrigada pela 100 bits, Bullet. Cara, me mandaram aqui no sussurro. Iaia, a mina que eu ficava me deixou hoje. Estou triste. Gostas aí, meu mano Léo. Gostas, tá bom? Ela provavelmente deve estar feliz com o outro, mano. Mas você não pode ficar triste sem ela. Patrocínios completamente bizarros de futebol. Deus, brilham por uns dois meses, mano.